Amigas, olha, a gente vai começar bardeando já as coisas aqui, né? Nós começamos a encaixotar ontem. E olha só, aqui em Bauru, amigas, olha, tá chovendo, mas eu acho que deve ser chuva de verão. Tá vendo? Porque tá tudo aberto, ó, o tempo. Marido já chegou, então bora lá, né? Começa esse vlog que já começou. O marido já colocou aqui, gente? Fala oi, amor. Oi, gente. O marido já colocou aqui, ó, umas caixas, né? Vou tá pegando aqui mais. Oi, gente, já estamos aqui na casa nova, tá? Olha só o meu cabelo, amiga. Estamos aqui, né? Estamos aqui na casa nova, tá, amiga? Ih, vocês estão escutando o barulho daí? Pois é, mulher, que chovendo. Vamos lá pra vocês. A gente já trouxe aqui algumas coisas, né? As primeiras coisas aqui pra casa. E olha só, amigas. E olha só. Dá pra vocês verem, hein? Pois é. Mas a gente vai partir as filhas? Bora lá, né? For so long, I've been trying to get you out of my head Oh, yeah. Oh, yeah. But somehow, I always seem to wake up in your bed. Baby, if we talk for a minute, then maybe we'd be getting somewhere. Olha, amigas, marido já tirou tudo ali de dentro do armário. A gente tá colocando tudo em saco porque ele só conseguiu achar uma caixa, né, amor? No mercado? Marido só achou uma caixa, gente. Hoje a gente não teve sorte, não. Então, ali ainda tem louça, né, pra poder tá guardando. Mas isso aí a gente faz depois, né, amigas? Então, bora lá então, né, minha filha? Porque, olha, é na mudança que a gente descobre que a gente tem bastante coisa, né, minhas amigas? Olha, gente, nós vamos levar essas coisas aqui, que tá tudo aqui na frente, ó, pra lá, né? E a gente vai tomar cuidado, né, lógico, pra não tá quebrando nada. Marido já tá ali, ó, colocando lá no carro, minha filha, só. E a gente se vê lá na casa, tá? Meninas, a gente já colocou, tá, algumas coisas aqui, ó, lá de casa, a gente trouxe, né? Colocamos aqui e tem bastante coisa aqui ainda, ó. Bastante não, né, amigas? Estão trazendo aos pouquinhos, né? E o marido colocou lá no quarto também algumas coisas, tá? Agora a gente vai embora pra casa, né? E bora ver, amigas, se a gente vai deixar agora o resto pra amanhã, ou se a gente vai trazer, né, mais alguma coisa. Bora pra casa, então. Amigas, olha, a gente vai estar levando agora algumas coisas, né, melhor algumas coisas não. As coisas aqui do armário, meus tapetes, paninho de limpeza, essas coisas. Vou tá pegando, colocando tudo no saco preto pra gente poder tá bardeando pra lá, tá? Então eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo. Voltamos. Tô com as migas de novo aqui na casa. E Letícia veio junto agora dessa vez, pra poder tentar aqui, né, nos ajudar. Oi, filha, as meninas. Oi! Letícia tá com frio, gente. Olha isso aqui. Tá com frio. Aqui à noite é frio, gente. É gostoso. Então bora lá, né, migas? Bora tirar as coisas do carro, porque a gente trouxe, né, mais uma... Mais coisa. Mais coisa, né? Bora lá então, né? Bora trabalhar, minha filha. Bora ripar o cabelo que suar. Oi, gente. Hoje já é outro dia. Hoje é sábado. E Letícia tá aqui, migas. Olha. Oi. Tá arrumando aqui as coisas dela, colocando tudo dentro do saco. E ainda falta bastante coisa, né, Letícia? Falta muita coisa. Ela já colocou bastante coisa ali, ó, dentro do saco, como vocês viram. Aqui é essa parte aqui, tudo roupa. Tudo roupa, né? Mas aqui que você faz. A mudança vai ser amanhã, tá, migas? Oficial mesmo, né, que o caminhão vai levar. Bom, a Amanda tá arrumando também a bagunça do quartela, mas eu não vou mostrar, que a Amanda não gosta de aparecer. E eu tô esperando, gente, o marido chegar pra gente, né, continuar bardeando as coisas aí, tá? Pra casa nova. Muita bagunça, né, minhas amigas? Porque mudança é isso, né? Mudança não tem como, migas. Mudança faz bagunça mesmo. E, como eu já falei, é na mudança que você descobre que você tem um monte de coisa, né? Bom, mas bora lá, né? Olha, a Letícia já terminou praticamente lá no quartela, né? Algumas coisas a gente não vai colocar em saco, não. A Amanda também, acho que eu vou mostrar pra vocês. A Amanda já colocou aqui, ó. Acho que tá aqui dentro, migas. A Amanda já... Ó, tá vendo? Ela já... Bacotou todas as coisas dela aqui, migas, ó. E agora eu vou pegar as minhas roupas, né? E já vou colocando também no saco, migas. Pra poder aí facilitar, né? A hora que o marido chegar, só pegar as coisas, né, migas? E levar pra lá, né? E levando. A gente tá bastante cansado, né? Mas, miga, né? É assim mesmo, né? Mudança, né? Bora lá. Mudança, né? Mudança, né? For so long I've been trying to get you out of my head Oh, yeah But somehow I always seem to wake up in your bed Baby, if we talk for a minute Then maybe we'd be getting somewhere I just wanna love you a little To see where this is going I really need to know, babe Can we just open up? Cause I got to know If you feel the things I do Amores, olha Já coloquei tudo no saco A Letícia me deu uma mão Porque minhas costas começaram a doer, gente, né? Você tava colocando muito devagarzinho Eu tava colocando muito devagar, Letícia disse Ele disse, pô, mãe, dá licença, mãe, eu te ajudo, vai Aí ela veio, amigas, me ajudou, tá? Desocupou as gavetas aqui pra mim, né? E é isso aí, tá bom, amigas? Gente, o marido já chegou Ele já encaixotou as coisas na panela Fala oi, marido E ele já colocou as coisas aqui, ó Do armário ali Algumas, né, amor? Aqui na caixa E aqui na cozinha Vai ser praticamente isso, amigas, né? Falta pouca coisa Falta pouca coisa, amor? Aham, pouquinho Fora quase tudo não falta nada Tirando quase tudo Falta nada mesmo, né, amor? É Tá cansado, marido? Não, mas Que pergunta, não? Que pergunta minha Hoje a gente vai Hoje a gente tira O suporte do micro-ondas Tira essa coisa aqui, ó Né? Não, é Deixa só a jadeira Ou só o armário mesmo Então, vocês estão vindo aí, amigas Olha Então a gente Mas você vai tirar os armários Da parede, né? Marido vai tirar os armários Da parede, amigas, né? É isso aí, gente Bora lá, né? Continuar nos acompanhando Aqui nesse diário Da mudança Olha pra Miguel, gente Olha pra Miguel Olha Você quer fechar tudo, tá, né? Vai ajudar o pai, Miguel? Vai ajudar o papai, Miguel? Você vai ajudar o papai? Parabéns Pra você É benção É benção Amiga, chegamos aqui novamente, né? Tem bastante coisa Pra poder colocar pra fora, ó Tô sendo todas as coisas, né? Que vocês viram E graças a Deus Hoje, amigas Ao contrário de ontem, né? Que caiu aquele pé d'água lá Olha só, amigas Hoje o céu tá bem bonito Aqui na cidade de Bauru Tá bem gostoso, né? Glória a Deus Bom, meninas Então, olha Eu vou encerrando, tá? Esse vídeo de hoje por aqui E eu não vou continuar gravando Pra vocês Porque O de hoje, amigas Vai ser o que a gente fez ontem, né? Que vocês acompanharam Bardiando as coisas De lá pra cá E carrega carro Descarrega carro Bom, enfim Amanhã, né? É o dia da nossa mudança Mesmo oficial Hoje é sábado, tá? Amanhã é domingo, né? E eu vou gravar um pouquinho Amanhã pra vocês aí, tá bom? Eles carregando, né? O caminhão A gente chegando aqui Com a mudança Bom, e é isso aí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, deixa aquele like Que é muito importante aí Pro meu canal É importante, né? Pra divulgação do meu trabalho Tá bom? Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Esse diário da mudança aí E é isso aí, tá bom? Beijo pra vocês Muito obrigada, tá? Por me receber aí Na casa de vocês, tá? Que Deus abençoe o lar de vocês A família de vocês Que Deus proteja E guarde o livre de todo mal Agora fica com a mensagem aí Pra poder fortalecer E certificar a nossa fé Tchau, migas Até amanhã Sabe, minhas amigas Quando um cristão peca Ele sente-se culpado Esse sentimento Não é nada agradável Não é mesmo? No entanto Ele pode ser algo bom Isso porque sentir culpa Mostra que a sua consciência Está funcionando E que você ainda possui O temor de Deus A Bíblia nos ensina Em Hebreus 12, 5, 6 Meu filho Não despreze a disciplina Do Senhor Nem se magoe Como a sua repreensão Pois o Senhor Disciplina quem ama E castiga Todo aquele A quem aceita Como filho Sabe, minhas amigas Se você for filho de Deus E abandonar os seus caminhos O Espírito Santo Irá acusar os seus erros E te repreender Você sabe por quê? Porque Ele te ama Ele te dará um puxão de orelhas Da mesma forma que nós, pais Corrigimos nossos filhos Então, se você acha Que pode fazer coisas Que sabe que são erradas E não se sente mal Nem culpado por isso Você precisa rever a ideia De que é um filho de Deus Por outro lado Se você se sente mal E com medo De ser condenado Quando faz algo errado É sinal Que o Espírito Santo Está trabalhando em você E uma coisa Precisa ficar muito clara Sabe? Você precisa aprender A diferenciar Os alertas Do Espírito Santo Das acusações De Satanás O diabo Sempre vai tentar Te afastar da cruz Enquanto o Espírito Santo Sempre vai te atrair Para ela Quando você pecar O diabo te dirá Corra Fuge de Deus Para que pedir perdão Se você sabe Que vai errar de novo Não seja hipócrita Ele fará de tudo Para te levar ao desespero E a frieza espiritual Mas o Espírito Santo Te dirá algo diferente Minhas amigas Arrependa-se agora Reconheça suas fraquezas E o Pai te perdoará Saiba que você Minhas amigas Só será forte Se estiver Unido com Cristo E é exatamente isso Que você precisa fazer Peça perdão a Deus E quando for perdoado Não fique remoendo o passado Receba o perdão pela fé E siga em frente Na vida nova Que Ele tem para você E nunca se esqueça Que Jesus te ama E eu também Até o próximo vlog Se assim Deus permitir E eu creio que Ele permitirá Fiquem todos na paz Do Senhor Jesus Amém?